Começando mais um vlog hoje do Brooklyn. Viemos aqui pro lado do Brooklyn, que aliás fica a minha recomendação, se você tiver vindo, passear, acho mais legal você pegar um trem, vir parar no Brooklyn e atravessar de volta pra Manhattan. Eu não sei se eu vou fazer isso hoje, que é atravessar a ponte, que ela é grande, que só... Preguiça pra como? Mas, ó, essa aqui é a Manhattan Bridge, que parece muito a Brooklyn Bridge, só que ela é... Só que ela é escrita... Ela é azul. Ela é escrita Manhattan, é outra escrita Brooklyn. É escrita Brooklyn. E esse parque aqui é o parque, eu acho que Dumbo chama, deixa eu virar pra vocês verem. É bem bonitinho. Acabei de falar, a gente tava falando com o Guilherme, se ele passa carro, ó o barulho, ó. Tá passando o trem, o trem passa ali na Manhattan Bridge. E você parando aqui no Brooklyn, você tem essa vista absurda de Manhattan. Ó, aquele carrossel que é super famoso. Esse barulho, gente, é do metrô passando. Não sei nem se vocês estão ouvindo. Eu não sabia essa informação aqui, ó. Que a Brooklyn Bridge foi a primeira estrutura que conectou o Brooklyn com a Manhattan. Eu achava que a Manhattan era a mais velha, a Manhattan Bridge, que é a Brooklyn Bridge. A Manhattan? Essa é a Manhattan Bridge, e essa é a Brooklyn Bridge. E esse é a Coul Guilherme. Com o marido. É o com o marido. É lindo aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Vocês vão pirar aí. E o local, gente, muito bonito aqui, né? Tipo... Ah, os caras cuidam, né? Pro turista, né? É. Falar pra vocês, eu amo o Brasil, cara, né? Adoro o Brasil. De verdade. Mas o povo não cuida direito. Mas, pô, não cuida das coisas pra atrair turistas, né? Eu falo pro Guilherme. Pra gerar emprego e tal. Lá em Brasília tem cada monumento lindo. A galera vem do mundo inteiro, vai do mundo inteiro lá pra Brasília pra fotografar as obras do Oscar Niemeyer. Principalmente a galera da arquitetura, engenharia, porque tem umas obras muito doidas lá. Muito futurista. Simplesmente você passa a noite na Esplanada, tá tudo apagado, não tem nenhuma luz iluminando os monumentos. Você fala, cara, como assim? O país não tá nem aí pra turismo. E turismo, gente, traz muito, muito dinheiro. Se você for pesquisar, é uma das coisas que mais enriquece o país. E Brasília, assim, a terceira ponte que a gente passa todo dia lá, tá maior imundície. É uma ponte, assim, absurda de linda. Mas tá suja, não tá pintado, entendeu? Tá aqui minha reclamação pro governador de Brasília. Bota pra fora, Fih. Aproveita. Tá ao vivo. Vai, chama. Já reclamei. Meu, e aqui, que região bonita. Desculpa aí a nossa desabafa, mas é isso, cara. A gente vem pra cá, assim, cara... Eu não vou desculpar meu desabafo, não. Por que eu não vou desculpar meu desabafo? Porque eu peço perdão pro governador agora. Não, jamais. Mas no geral, velho, onde tu vai, tipo, é um lugar feito pro turista. Essa que é a questão. Ela tá desumelha, ela não fala mais, não tá vendo? Grava, gravando stories. E essa aqui é uma das vistas, acho que, mais bonitas da cidade inteira, assim. É porque você vê Manhattan inteira. Você tá do lado de cá, na verdade. Inteira não, né? Mas você tem, tipo, como se fosse um quadro de manco. É, parece que tu tá dentro de um quadro e tu tá vendo ele... Ah, não sei nem explicar, gente. Vocês tão vendo a imagem aí. É isso, é emocionante. É emocionante. Tá vontade de chorar aqui. Só não vou chorar porque... Que tá gravando. Tô gravando. Mas, cara, que lugar bonito. Nossa senhora. A gente tá pensando se a gente atravessa a ponte ou não. Então eu já vou aproveitar, vou deixar gravada essa cena. Se eu atravessar, eu não ponho. Mas se eu não atravessar, tá aqui no card, ó. Nós atravessando a ponte. É, é porque tá frio. E eu imagino o vento que tá batendo lá em cima. Porque eu tava reclamando do calor. Aí veio o frio, só que veio acima do que tá abaixo do que tava previsto. Na verdade, porque é frio, né? Maior preguiça. Mas tá um frio, assim, de lascar. É. E é grande a ponte. E aí agora já são o quê? Uma da tarde, eu acho. Tá na hora da gente almoçar, né? Exatamente. É, então. Vamos buscar um negocinho pra comer ali. Aqui, do lado de cá, vocês vão ver que tem um negócio tipo Chelsea Market. Que eu não sei o nome. Mas eu queria que o Guilherme mostrasse pra vocês. Ele falou pra eu não ficar falando isso. Assim, ai, filma aqui, filma aquilo. Mas é porque tem umas árvores tão lindas ali. Eu não sei se ele vai filmar, se a gente vai perder esse take. Sabe? As árvores vermelhinhas. Bem outonais. Mas aqui o outono é bonito, viu? Nossa, é muito mais bonito. Na verdade, tá começando o outono. A gente já veio aqui com o outono assim, dorando. Então tava tudo laranjinha e amarelo. Tá aqui no vlog pra vocês verem. Aí fica mais bonito. Só que vai tá mais frio. Aí você tá disposto a passar esse frio? É. Não sei se vale a pena. Porque agora pra gente que é brasileiro, meu bem. 10, 12 graus já tá muito frio. Pra mim tá muito frio. Gente, olha como é bonito esse lugar. Aí aqui tem tipo uns restaurantes, ó. Vários restaurantes. E aí a ilha de novo, né? Ó, a ponte que a Marina mostrou no início do vlog aqui, ó. É essa ponte aqui. Essa é a Manhattan Bridge. E aquela ali é a Brooklyn Bridge. Ali eu sei que é Brooklyn Bridge. Nossa, tá difícil, hein? Ali eu sei que é Brooklyn Bridge. Paramos pra comer, né? O Guilherme escolheu ou adivinha o que ele escolheu? Shake Shack. Shake Shack, hein? Bom demais, hein? Gente, eu comentei outro dia. Ele tá minúsculo esse sanduíche. É, tá menor mesmo. Mas é uma delícia, gente. É R$7,99 cada um. Hoje eu não peguei batata porque da última vez o Guilherme não me ajudou a comer. É desperdiçou. Eu detesto as pessoas da comida. E eu pedi um shake de pêssego, que é especial agora do... Vamos lá, então. Do Halloween. Ai, vamos ver. Vamos ver, hein? Aqui em cima tem um creme. Deleza. E aí? Hum, não sei não, hein? Não sei muito bem. Delícia. Delícia. Parece um sorvete de... Parece o yogur que o Guilherme tomou hoje, de carregamento. Pode ser. Nossa, eu gostei muito. Vai ser bom aí. Oxe, não sabe tomar. É isso, cara? Não é acostumado a tomar canudo as coisas. Tá lá no fundo, menino. Interessante, hein? É que ele, coitado, sofreu um acidente. Eu tomo lá, gira aí. Mas tá bom. Não é acostumado a tomar o negócio. É isso, aprovado. Você pergunta onde é que ele... É porque ele não puxa, cara. Não é errado. Não, loucura. É isso. É nóis. E o hambúrguer, tá bom? Delicioso, né? É isso. Já já voltamos. 3, 2, 1. Voltei agora. Chegamos aqui no One World Trade Center. Gente, este prédio... De todos os prédios que tem aqui, ele é o mais impactante, assim, porque ele é muito largo, ele é muito grande. São mais de 100 andares. E é um negócio de louco. Na câmera, vocês vão ver, foi o que eu acabei de falar aqui no Stories. Parece que é um negocinho de 6 andares, mas são mais de 100 andares, gente. É loucura. Filma aí, Guilherme. Que ele falou pra eu não falar isso, mas eu vou falar. É bizarro. Essa é a palavra. Esse prédio é coisa, assim, descomunal. Eu falo assim, como é que os caras conseguiram... Eu tava falando isso ontem. Como é que tem certeza que não vai cair? Como é que não vai cair, meu? Que tá certo que a base vai aguentar esse tanto de quilo lá pra cima. Como, gente? E esse prédio, eu acho que é o mais icônico da cidade hoje pra mim, porque... Ipônico? Icônico. Por causa das Torres Gêmeas, né? Tem gente que nasceu e nem viu as Torres Gêmeas caírem, né? Que é mais novo que a gente. 2002, 2001, né? Que loucura. E, cara, esse prédio... Ele não está construído exatamente no local das Torres Gêmeas. Ele está ao lado. Exatamente. Aí, as Torres Gêmeas eram World Trade Center. Esse é o One World Trade Center. Aí, lá nas Torres Gêmeas, a gente vai lá dar um pulo lá. Pra vocês verem o memorial. Tem o memorial. Mas, cara, a imagem desse prédio aqui é absurda. Vamos entrar no Oculus, que é uma estação de trem barra shopping. Tem um monte de loja que fica aqui do lado do One World Trade Center. É verdade. E, gente, é tudo repetindo. É muito simples andar de metrô aqui. Pegou o Google, digita onde você vai, ele vai falar onde você tem que descer e pronto. Fácil. Mas o prédio... Vou até virar a câmera aqui. Porque aqui vocês conseguem... Meu... Olha só. Os outros ficam pequenos perto dele. Pequenos, né? Porque são outros, são vários. São mais de um. É pequenos. E aqui a região, tá até um negócio do cobra, aqui uma arte do cobra, que ele se chama de grafiteiro, mas eu sei que ele é um artista, tá, gente? Ah, meu Deus do céu. É, infelizmente na internet, infelizmente na internet tu tem que fazer a piada, tu já tem que pedir desculpa, tu já tem que falar alguma coisa, já tem que corrigir, que é isso, a internet é isso. Aquele arregão, o que foi que você tá pedindo? Tá meio cobra de... Lagarto. Grafiteiro. Eu sei que o cara é artista, gente. Ele é artista. E a gente adora o cobra. Apesar de eu não gostar de cobras, eu gosto do cobra. Eu não sei se tá do cobra, só porque afinal tá assinado, agora não sei dar nenhum. Mas não é possível, que alguém imitou assim, não é cara dura, sabe? É, pior que é, né? Pode ser. Nossa, que loucura. A falha assinada ali, ó. Ah, tá escrito ali, cobra. É isso. Aqui do lado do óculos, ó. Que no caso, o óculos é esse aqui. Agora tem várias estátuas. Olha que graça. Olha lá, quem sentou ali, olha quem sentou ali. É o que? Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Comidinhas. E ali embaixo tem mais um monte, ó. Tá um cheiro de cocô. Olha lá, ela se olhando. Não tem que olhar o pé, tem que olhar o rabo. Não. Que horror. Que horror, meu Deus. Aqui, ó, vários outros, todos os outros animais do reino dos animais. Ai, eles estão de costas, né? Vamos dar a volta. Esse é, ó. The White Table of Love. E ali tem um polvo gigante. É isso, né? Só os animais aí realmente se reunindo. Sei lá pra quê. É um negócio que não faz muito sentido, né? Mas tem simplesmente uma zebra montada num tentáculo. Antes de entrar aqui no óculos, a gente vai aproveitar que desceu pra cá. O quê? Vou mostrar de frente pra vocês. E vamos ali mostrar onde eram as Torres Gêmeas, pra vocês entenderem. Aqui está o One World Trade Center, que é aqui. Aqui tá o óculos. E ao lado fica onde eram as Torres Gêmeas. Gente, tá chegando aqui no memorial agora? Na verdade, é memorial o nome disso? Não sei. Não, eu vou chamar de memorial. Aqui é o memorial, ó. Esse negócio aqui que tem que pagar o ingresso e aí entrar. Desse outro lado ali. Tipo assim, os caras exploram até a tragédia, né, mano? Pra ser sincero, aí não, né? Mas cada um que seu cada um, né? Cada um que seu cada qual. No memorial, eu não tenho o menor interesse em estar entrando. Porque é isso, né? A gente não pode impedir a tragédia, mas também não gosta de ficar alimentando o negócio. Exatamente. Aí aqui na frente é os espaços onde ficavam as torres. Aí a gente vai mostrar um quadrado desse, mas são dois idênticos, porque eram Torres Gêmeas, né? Por isso idêntico. Vira aí pro pessoal ver de longe. Vamos lá. Ó, a gente vai chegando aqui, ó. Aqui tá construído outro, né? O que foi o One World Trade Center. Ele tá construído ao lado de onde era uma das torres. Uma das torres era que ficava aqui e a outra ficava lá pro outro lado, lá. Que é o mesmo espaço aqui, tá? Aqui é um lugar que era pra ter água, que tá caindo hoje. Não sei porque que não tá caindo, né? Aí ela cai ali e cai lá embaixo. Cai lá embaixo, lá. É um lugar que você não vê o fundo, né? Eu acho sinistro esse lugar aqui. Eu também acho. Pesada a barra aqui. E aí, gente, ó. A torre ficava bem aqui onde a gente tinha esse buraco. Porque tiraram os escombros todos. Duma das torres era aqui, né? Como eu falei, e a outra ficava lá. Então, assim, tiraram aqui e fizeram a arte, né? E aqui é o nome das pessoas que morreram. E aqui nessa placa, ao redor de tudo, é o nome das pessoas. Tem o nome de todas as pessoas que faleceram aqui no 11 de setembro. Tá? Então, se você andar aqui vai ter o nome de provavelmente todo mundo aqui. Provavelmente não, de todo mundo. De todo mundo, é. E aqui fica o One World Trade Center, que é o novo prédio que eles construíram. Eu tô repetitivo já, né? Mas vale a pena frisar. O óculos aqui tá super escuro, que a gente tá filmando contra o sol aqui. Aí, aqui embaixo, ó, tem várias lojas. E embaixo, mais embaixo, assim, tem uma estação de metrô. E é isso. Bem louco. Bem louco. Esse é o óculos. Tchau, óculos. Meu povo, anoiteceu. O dia passa rápido aqui. E a gente tá agora o quê? Jantando. Na peticita. Na verdade, a gente comeu umas besteiritas, tomamos um... É, ficou comando besteira, energéticos. É isso mesmo. E agora eu acho que só vai acabar essa pizzinha. Só essa fatiazinha aqui, ó. Aliás, deixa eu contar o meu problema. Dois dias atrás, fomos comer uma pizza também no jantar. Eles esquentam, eles pegam as pizzas assim, ó. E esquentam ali na hora. Gente, na hora que eu botei a pizza na boca, porque grudou no meu céu da boca e queimou o meu céu da boca. Eu já tinha formado a língua. O céu da boca foi inédito. Saiu a pele do céu da boca. Então você dá o like, porque não é todo mundo que sofre assim. Fiquei... Tô rindo, mas na hora me deu desgosto. Eu fiquei uns dois dias com o céu da boca com um gosto estranho. Nossa senhora, foi tristeza. É aquele negócio, né? O afobado queima a boca. E o apressado, comer cru. Talvez nesse caso eu preferia ser o apressado e comer cru. Não. A gente tá esperando esfriar, porque também duas vezes eu não erro. Quando sou otária... É besta uma vez só, gente. É isso, bora comerem. E amanhã já vamos... Então você tem muitas coisas legais amanhã na programação. Agora é comer, ó, e ó... Me mirem. Me mirem. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma... Nossa, você ia começar a não empolgar. Você parou. É isso. Mas sejam muito bem-vindos a mais um vlog de New York City. Que na verdade não é mais um novo, né? É a continuação de um vlog, né? É, desculpa. Então corta aí. Corta, corta. É outro dia, que vocês podem ver pelo meu look. A gente tá aqui na 5ª Avenida. Por quê? O que aconteceu? O meu celular não vai do zoom mínimo ao zoom máximo do iPhone. O Guilherme já mexeu em tudo. Aí a gente levou no cara da Apple e falou assim, é, um técnico vai mexer, senão ele vai trocar meu celular. Seria bom porque eu gastei o celular cinco dias e agora vou ter um celular novo. Já que ele não funciona nada mais que justo. Mas o técnico vai tentar mexer. E aqui na 5ª Avenida, vocês vão ver que é só loja, assim, o fino do fino. A gente não vai estar entrando em nada, tá? Na verdade eu tenho uma intenção de entrar na Trump Tower pra fazer xixi. Porque o pessoal fala que tem um banheiro do lado de dentro que dá pra usar super limpo, assim. Então já fica a dica pra vocês. E essa loja aqui também da Louis Vuitton está assim, no Kira. Uma mala gigante. É uma maleta gigante. Tá vendo? Olha aí. Que isso, cara? Que loucura. Essa loja é muito doida. E a rua aqui é muito movimentada. Hoje é sábado aqui, né? Então, assim, lotado a cidade. Na verdade aqui é Saturday. Saturday. Não é sábado, é Saturday. Saturday. É Saturday? Saturday, 12 p.m. É meio-dia. Quase meio-dia. É isso. Cara, lugar bonito. Aqui é lindo. Tem muitas lojas legais. Aqui está a Saint Patrick's Cathedral. Então é uma rua, mesmo que você não venha pra comprar, muito bonita pra você dar uma voltinha. Tá um frio bacana. Da Kenia, tá uns 12 graus. É um vento, assim, congelante. Mas tem muita loja. Aqui tem a Five Below na Quinta Avenida. Você consegue comprar uma coisinha, né? Não vai sair de uma banana. Ah, eu fui na Quinta Avenida e saí de uma banana. Não, tem uma coisa de um dólar. Você pode falar que saiu cheio de sacolas de um dólar. Coisas de um dólar. Não, não precisa falar assim, se fosse cheio de sacolas, mas de um dólar. De um dólar, é isso. Deixa eu falar um negocinho? Claro. Que você não vai passar da loja. Eu acho que é uma ótima oportunidade pra eu estar ganhando alguma coisa da Tiffany. Por exemplo, um diamante. Dizem que os diamantes mais limpos deles, mais puros que eles têm, a Tiffany pega todos. E aí eu acho que seria uma oportunidade bacana. Eu vou falar uma coisa pra vocês, olha aqui. Eles não colocam nem o preço. Sabe por quê? Que é pro pobre nem ficar falando assim, nossa, eu comei caro. Não é, não é. Isso aí é alguns milhões, porque é o tamanho do diamante. É pouquíssimas pessoas que vão entrar aqui. Não é meu caso. Infelizmente, Marina, você vai ficar sem. E ele tá com medo? Vai ficar sem. Eu não ia querer esse diamantão. Era um negócio, eu nem gosto dessas joias tão grandes. Era um negócio mais discreto, uma pedrinha. Independente, eu não tenho essa verba. Não, se não tem dinheiro, fala logo. Não tem cara a fazer o quê? Não, é melhor ser sincero. Vamos entrar na Tramp Tower e vai lá no banheiro. Ela vai entrar na Tramp Tower aqui, olha. Eu peguei essa dica, a minha passada no TikTok, falou que se você estiver na Quinta Avenida e quiser ir no banheiro que é limpinho, entra aqui na Tramp Tower. Ai, não sei o que, trampo com a mala. Isso aqui não tem nada a ver com o político, meu filho. O cara tem um monte de prédio aqui. Eita fé, o povo se prendeu. O povo se matando aqui na porta, não é isso? Isso aqui é questão de necessidade fisiológica, não é nada com o político. Ai, você foi no prédio do Tramp, aí eu vou desinscrever do seu canal. Você nem mora aqui, nem mora aqui. Que loucura. Olha, tem um povo, meu, pelo amor de Deus, a galera é muito extremista. A gente está mais preocupado com a eleição daqui que do prefeito da cidade. Quem vai decidir a merenda da escola é o prefeito da sua cidade, não é o Tramp não. Toma. Aqui, olha o Tramp novo, que engraçado. Nossa, que cabeção, parece um pouco. Olha o Tramp novo. Demorou tanto que o Tramp foi embora. Calma, calma. Nossa, o prédio é antigo. Linha, tem 100 anos o prédio. Se o prédio tem 100, o Tramp tem 140. Você vê o Tramp, olha só, vai aparecer. A foto vai aparecer no... Não, não. Está aparecendo um boneco de Olinda. É, vai aparecer, olha. Cabeça enorme. Você quer ver o cardápio do restaurante do Tramp? Não, eu sinceramente achei bem dentro dos preços aqui do negócio. Por quê? Ele baixou o preço por quê? Porque ele está se candidatando. Para ele ganhar voto, para ele ganhar voto. Ele está se candidatando. Ah, não. Olha os hambúrgueres. Ah, não. Hambúrguio a 28. Ele está se candidatando, gente. É óbvio. Baixou os preços para ganhar voto. Fato político. Acho melhor a gente ir lá no banheiro. Não foi na... É, foi. E aí na volta a gente ir filmando. Vai ficar para a próxima essa foto. O prédio aqui é a coisa mais linda. Olha o tamanho da bandeira da America. Você está louco. Eu não sei o que é aqui. É um prédio de escritórios, Marina? Oi? É um prédio de escritórios? Eu não sei. Mas vamos descer no prédio do Tramp. Eu acho que é o prédio mais famoso dele. Porque quando fala Tramp e tal... Calma, calma. A gente vai no prédio da Kamala depois. Fiquem tranquilos. Acho que a Kamala não tem prédio. Ai, meu Deus do céu. Eu só quero ir no VF. Pelo amor de Deus, gente. Não é política, não. Tem que explicar 30 vezes, né, Marina? Eu não. Me expliquei uma vez para mim estar explicado. Olha o chocolate quente. Olha a cafeteria do Tramp, meu filho. O rapaz do Tramp aqui é brabo. Sofri um problema agora. Estou sem celular. Por quê? O meu celular, gente... O iPhone estragou. Acho que era chinês. Ele é... Facificado. Ele não dava o... Comprou na feira do pastel. Comprou na feira do pastel. Tentava dar o zoom no mínimo para o máximo gravando. Ele não dava. Ele travava. Aí a gente achou que era configuração, mexeu em tudo. Aí ele falou assim... Aí trouxe aqui para o cara. O cara também falou... Trouxe aqui para o técnico. O técnico da Apple. Banca 21A aqui na 5ª Avenida. Aí o técnico falou assim... Que estranho, não sei o quê. Deve ser alguma coisa do software. Aí tentou mexer, não deu. Aí ele já falou logo... Se fosse você trocava por um novo... Porque ele falou que às vezes dá um probleminha. E esse probleminha vai dando em cascata. E tem vários outros problemões. E não é um celular barato. Nem em dólar. Aí ele mesmo citou isso. Ele falou assim... Não é um negócio barato para ficar dando problema. Aí ele foi e trocou o meu celular. Só que para fazer o backup, a gente tem mais de duas horas. E eu não podia... Vamos atravessando aqui. Eu não podia abrir mão... Dos meus negócios. Dos meus aplicativos. Tudo que eu tenho. Que é uma bagaceira de coisa que eu tenho no celular. Aí ele... Enfim, está fazendo o backup aqui quando ele quiser o celular. O outro ficou lá, obviamente. E eu fiquei sem celular por hoje. É isso. Aqui, gente, está mais cheio que a 25 de março hoje. Com certeza. A gente está passando aqui pela St. Patrick's Cathedral. Que é a coisa mais linda. Vale a pena você vir aqui. Mesmo que seja para ver só de fora. Porque é bem bonita. E aí bem na frente aqui fica o Rockefeller. Que tem esse atlas lindíssimo, gigante. Que é uma escultura. Tem um café da Ralph Lauren. Que a gente não vai tomar. Porque a gente precisa almoçar. Por que a gente não vai tomar um café da Ralph Lauren? Fala para eles. Não, não é tão caro. Está aí o preço ali. Nem é tão caro. Eu vi. Mas é porque eu quero almoçar. Eu queria tomar um hot chocolate. Com o dinheiro do Guilherme. Porque graças a Deus. O meu cartão estava no celular. E agora como está desligado. Eu não consigo passar mais o cartão. Sobrou para quem? Aí o Guilherme vai pagar. Aí ela caiu no mais caro. Tu acredita, meu? Louco de bicho assarpado. É isso. Vocês vão ver o mais caro que eu vou. É capaz de comprar um cachorro quente na rua. Chegando aqui no Rockefeller. A gente só vai passar pelo Rockefeller para comer. Aí aqui ao redor são várias lojinhas. Uma praça. É bem bacana aqui. Aí tem aquela pista de patinação que é aqui, Marina? Ou não? É, tem uma pista aqui também que eu não sei se já inaugurou. Mas o Guilherme disse que não vai andar. Eu queria que ele andasse. Eu morro de medo. Ai, eu quero tirar foto. Ai, eu vou tirar foto. Olha aí, ó. Tudo aqui tem fila. Ai, mas será que vale? Deixa eu ver se eu aditar a fila aqui. Acho que eu vou entrar na fila, hein? Ela vai entrar na fila para tirar uma fotinha com as abóboras. Chegamos aqui na pista de patinação. Olha que legal. Legal, né? Olha lá que bonito. E aí os prédios em volta aqui, ó. Fica tudo aqui em volta. Muito lags. Tá vendo? Fala para a galera qual restaurante caro que a gente está comendo hoje. Olha como ele vem. 30 doletas. Esse almoço top. E ela reclamando. Quem pagou? Ela mesmo. Mas eu vou pagar ela depois. É verdade? Nunca veremos esse dinheiro. Claro que vai, velho. Afinal de contas, ela está me devendo. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Eu estou devendo ele, mas eu estou pagando em suaves prestação. Então é isso que eu falo para ele. Está me devendo dinheiro, que é muito. Não, agora eu não estou mais revendo nada. Agora eu estou te dando já. O que eu estou te pagando é porque eu tinha prometido para ele que eu ia comprar um iPhone para ele. Aí eu esqueci. O que acontece? Eu prometi que eu ia dar um iPhone para ele de aniversário. Vejo o nível do presente também. Onde eu estava com a minha cabeça. Aí ele chegou na loja. Olha o que está falado. Ele chegou na loja. Ele chegou na loja de fininho e comprou com o dinheiro dele. E eu esqueci que eu tinha prometido. Porque eu sou assim. Eu sou pior que político. Eu prometo e não o culpo. E eu fui o quê? Eu fui humilde. Comprei, não reclamei. Não foi nada. Não estava na hora. Não, não. Aí depois você tinha disse que eu ia dar um iPhone. Que eu ia dar um iPhone. Aí eu comecei a bater. Já batemos uma graninha daquela troca. Porque ele me emprestou dinheiro para comprar um iPhone. Porque o meu cartão não passou. Aliás, se você quiser usar o dinheiro aqui fora, gente. Baixe o aplicativo da Nômade. Usa Nômade. Compra no meu link. Quer alguém o dinheiro? Obrigada. Eu vou deixar o link aqui para vocês. O cartão passa em tudo quanto é lugar. Só não passa na Apple. Não sei por quê. Não passou. Mas em todos os lugares que eu estou usando. Botei no meu celular e pago tudo. E aí eu pago em tudo quanto é lugar com ele. Eu acho muito prático. Porque ele tem que dar troco. Enfim. Aí... Ainda mais porque o povo tem muito esse negócio de dar moeda. E eles dão um milhão de moedas. Você vai embora com um saco de moedas. Aí a gente já bateu um dinheiro. Aí bateu outro... Já paguei mais metade da metade do celular. Não paguei não. Aí desse lanche aqui. Esse lanche aqui finalizou a nossa conta. Vê se dá bom hoje. Eu vou ser feliz no simples. Eu já vi esse termo. Olha o Jimmy Neutron. Quando eu filmo assim, olha. Eu vou ser feliz no simples. Então eu vou te filmar assim. Ele estica as pontas. Sua testa tá desse tamanho. Oi, gente. Eu fidei que parecer feio. Pra as mulheres não roubissar, né? Não posso falar bem dele. Tem que fazer tirar trabalho. Já tem ketchup nele. Nossa, o queijo esqueceram de derreter o queijo. Delícia, né? Ah, e aqui sempre tem uns amendoim de graça. Mas eu quase já morri comendo amendoim. E aí eu não como mais amendoim. Às vezes eu como, porque eu adoro. Mas às vezes eu evito pra não morrer. E o Gatorade dizia. Chegamos ao Empire State. Porque eu me hospedo no Empire Hotel. E obviamente eu não poderia deixar de vir ao Empire State Beauty. Ai, gente. Tô brincando. Foi muito de mau gosto. Teve graça nenhuma. Chegamos aqui ao Empire State. É o observatório. Depois o Guilherme vai mostrar pra vocês qual é o prédio. Assim tá um pouco difícil de identificar. Mas a gente vai filmar de longe pra vocês verem. E a gente vai ter acesso a dois negócios. Porque a gente ganhou também isso aqui. Gente, eu tô me sentindo muito youtuber famosa. Assim, número um do mundo mesmo. É. Hoje nós estamos sendo brabos. E a gente vai entrar aqui agora na Atraction. É a atração número um do mundo. Mais visitada. Do mundo. Do mundo. Não, é do novo. É do mundo. Do mundo. Estamos entrando. O prédio é esse aqui, ó. A gente vai entrar dentro desse. Dentro desse. Fazer igual o Homem-Formiga. Vai ficar tudo pequenininho. Esse é o prédio, ó. Chegamos no topo, hein. Brinks. Isso aqui é coragem. O resto é conversa. É. O cabo tá lá no fiapo. Prendendo o negócio na mão. Aqui, ó. Cabo já esticado. Aí os cabos hoje em dia dizem que é valente. E aqui é o seguinte. Isso aqui é só pra ir retirar o ingresso ali, né? Que a gente já tem a reserva. Não, retirar não. Já é pra entrar. Ele é pra comprar ali atrás. É verdade. Mas for quem tem ingresso, pode entrar. Jared Leto. O que que tem o Jared Leto? Nossa. Ele escalou aqui o Empire State pra comemorar a tour de 2023 do 30 Seconds to Mars, que é a banda dele. É isso. Let's Space by State Security, né? Ó, Lewis Hamilton. Aqui é alguém do K-Pop. Aqui é o K-Pop. É o BTS, tá escrito ali. É o BTS. Tá aí, ó. Quem nunca viu o BTS como eu, tá aí, ó. Esse é o BTS. Aqui tá explicando, ó, que nesse mesmo local era um hotel. Em 1920. Não sei se vocês vão conseguir olhar, ó. Tem vários negocinhos desse aqui, ó. Da hora que entra. Olha que legal. Vamos abrir a lente aí, vê que aparece. Deixa eu voltar. Olha como era o hotel. Baixinho. Aí aqui dentro, ó, tá passando uma cena. Ó, dá pra ver de longe. Ó, ali tem um projeto, ó. Aí tem um projeto, todo... Aí você que é arquiteto vai se interessar, né? Ó, completou a obra em 1931. Nossa, que rápido. Que rápido. É a cara de Nova York, né? Olha lá o prédio construindo, Guilherme. Lá, ó, no fundo. Ó, em 1930. Agosto, setembro. Ó, o que é uns cabra que não enrola, ó. Isso aqui, ó. Corre atrás dos pedreiros, ó. Dezembro, o prédio, meu filho. Subiu em tua casa tem cinco anos, que os pedreiros não vão. Olha lá, ó. A tua casa terra. Cara, subiu em um ano? Um ano? Ai, meu Deus do céu. Não. Subiu em um ano, gente. Começou em março de 1930. Acabou de aparecer ali. E terminou em 1931. Deixa eu ver em que mês. Só cem anos atrás, aí. Eu estou chocada. Aqui, ó. Inovação e velocidade, é isso aí. Meu Deus. Eu estou chocada, passada. É, meu, aqui tem história. Eu sempre falo pro Guilherme, como que será a estrutura desses prédios pra aguentar esses prédios desse tamanzão. Aqui, ó. Aqui, ó, a estrutura do prédio. Aí, legal. É isso. Olha os caras construindo. Vai mostrando aqui a evolução do tempo. A evolução do tempo, ó. 1930. Ó o telefoninho, como é que era, ó. Os tiktokers de hoje nem sabem o que é isso aqui, ó. E o reloginho ali? Tá vendo? Olha aqui. Cara, que legal. Ó, aí, década de 40 e 50. Já evoluiu o telefone. O que seria? Ó, pra guardar dinheiro. O que é que seria? Ó, pra guardar dinheiro. Souvenirs. Souvenirs. Todos eles tem o Souvenirs do lado. Olha aí, olha o que apareceu aqui, anos 80 e anos 2000. Um Blackberry, esse aí foi estourado. Olha como evoluiu o negócio. Ó o mouse. Olha o mouse. Microsoft mouse, tá escrito ali. Disquete, meu povo. E aí, aqui, elevadores já, que a gente já vai entrar. E aquilo ali, é o telefone? Ah, aquelas linhas de telefone devem ser, ó. Ou energia, né? Não parece? Ah, ah. Controlador do elevador. Controlador de energia. Do elevador. Que legal, hein? As máquinas ali em cima. Que fera. Ali o elevador, as crianças andando no elevador. Legal, né? É só pra você tirar uma foto. Ah, aqui não são os elevadores, tá, meu povo? Aqui é só um chamarisco ainda. Ó. E questão... Ó. Nossa, até treme o chão. Que fera. Olha lá. É. Legal. Vou falar pra vocês. E questões de interatividade dessa apresentação antes da atração, eu acho que isso aqui é o número um. Muito legal. Não tem um observatório com tanta coisa assim antes. Achei legal. Bem legal. Que isso, gente? Os escritórios. Não é? Ah, eles estão aqui? Acho que estão, ó. Os escritórios do LinkedIn. Nossa, legal. Do LinkedIn. Dessa empresa que eu nunca ouvi falar. Olha que legal lá dentro, ó. O escritório. Ó, porque não é uma foto só, né? Ó o Booking. Você fecha os seus hotéis. Expedia Group. Isso aqui é daquelas placas publicitárias. Legal, hein? Bem louco. Muitos filmes foram gravados aqui, né? Aqui na frente vários filmes que foram gravados, ó. Nós vamos ver o Kong, eu acho, hein? Muitos filmes gravados aqui. Legal. Muita história, né? E olha que fera, gente. Olha que fera, a mão dele entrando lá. Vai lá, Marina? Pô, claro. Ó, amigamente. Chegou o meu momento, hein? Ó lá. Você pegou pelo Kong, hein? Ó a mão do Kong. Levanta a mão. Abaixa. Abaixa. Levanta a mão. Peraí. Levanta as mãos. Uma capitaleta. Eu caí, meu. Estou escorregando. Foi atacado pelo Kong. É isso. Estamos entrando nos elevadores. Vamos lá, vamos lá. Então, perto do elevador. Vamos lá. Nice catch, Lou. Get those planks out of the way, huh? Puxa a ice, get the one. Nice catch. Nice catch. Nice catch. Mostrei raiva. You look here. 47, yeah. You didn't catch them? E aí, chegamos. Filma aqui essa área, que bonita. Chegamos, chegamos. Estou filmando. Aqui é bem mais clássico, são mármore escarrara. Mas com certeza, 1900 e pedrinha. Aqui é um andar fechado. Vamos olhar aqui. Escolher uma janela, olha, tem uma janela ali. Eu na verdade estava procurando um banheiro mais, porque eu tomei dois copão de Gator, eu não estou conseguindo prestar atenção muito nas coisas, eu sou também sincera. É ver a dica do banheiro do Trump, eu sou essa pessoa. Dá uma olhadinha na vista, my people. Aqui é a Macy's, é a 34. Que loucura, né? Nossa, que vista, é muito lindo, cara. Obviamente, cada posição do prédio tem uma vista, né? Agora já paramos no andar 86, vocês vão ver agora. Que é esse aqui, ó. O ventinho tá bacana, ó o ventinho no cabelo das moças. Ó, bateu o mino ano, hein? Vou ter que amarrar meu cabelo aqui. Senão o bicho vai pegar, hein? Cara, que legal. Very cool. Very cool? Segura meu cabelo, tem que amarrar o cabelo. Very cool, Marina. Pô, legal aqui, hein, meu? Só que tá frio, hein? Você vê, só porque tá 100 metros, só que tá 100 andares de altura, tá mais frio, Marina? Hã? Interessante o movimento aqui, hein? Arranjou um lugarzinho pra nós, bem aqui na... Isso aqui à noite deve ser loucura, só que tá muito cedo ainda, aqui tá anoitecendo, tipo umas... Seis e pouco, né? Só que eu recomendo pra todo mundo que estiver vindo ver o observatório, gente, pega o final da tarde e o começo da noite, porque aí você vai ter a visão dos dois. Eu acho mais legal a noite, se tivesse que escolher um só, eu viria a noite, porque é impressionante o tanto de luz que tem aqui, não, velho? Dá só uma olhadinha, meu povo. Tô cagado de medo. Fala pra mim. Na hora de voltar, que você presta atenção pra não bater a mão. Viu ela? Me apagando sapo, ó. Rapaz, se essa câmera cair aqui, a confusão começa agora. Barraca em cima do imparacetes, nunca fez. Cara, que loucura, meu. Meu, que imagem. Olha isso, cara. Oh, sorry. Vocês tão vendo o que eu tô vendo, meu povo? Não é possível. Parece que isso aqui foi feito por pedreiros, né, Marina? Muitos pedreiros. Muitos pedreiros fizeram. Pedreiros rápidos, pelo que deu pra ver. Ah, meu Deus. É por isso que Nova York é tão alto. Tô olhando dentro da casa. Tem uma mulher se trocando ali. Ai, mente. Ai, mente, meu povo. O Naldo não faz nem... O Naldo pra mim é brincadeira. O Naldo passa mal, né, Marina? O Naldo passa mal. Gente, eu sei que tem um vento absurdo aí junto. Mas é isso? Faz barulho, ó. Do vento, ó. Deixa eu ver. Tá ouvindo o vento? Ah! Oxi. O que que tu tava vendo aqui, cara? Ai, você tem que ir aqui centralizar aqui, ó. Se tiver vendo, eu tô. Que loucura, meu. Interessante, hein? Pente pra quê? Né? Olha lá, ó. Rapaz, o frio tá ralo. Aqui em cima deve estar uns 0,1 graus. Vai estar frio mesmo. Zero não, mas 5 deve estar. Com certeza. Mas fácil. Ventinho bom aqui, viu? Aqui entra? Muito interessante. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela quer ir embora. Não, não. Vamos ver, ué. Vou mostrar aqui pra vocês mais uma cena. Rapaz do céu. Não, Guilherme, faz essa câmera padrento. Padrento? Deu essa? Olha o cabelo do povo ali fora, gente. Aqui tem uma salinha. Então, se você não tiver ficado no frio, fica aqui na salinha. O que eu acho bem legal, né? Tipo assim, a pessoa precisa ficar lá no frio. Ela consegue olhar tudo aqui de dentro. Ah, mas aí tem muito bestas. Não, sim. Mas se a pessoa não quiser, ela não é obrigada. Não quiser não, é? Porque tem um observatório que você é obrigado a ficar no frio. Sim. A gente já foi ali em Uscu e a gente tem que ficar no frio mesmo. E assim, desesperador. Olha o vento. Olha o cabelo do povo. Você sai aqui, sai para um lado. É lindo, gente. É lindo. Nova York é linda de baixo, é linda de cima, é linda de todo lado. Olha, tem vários brindezinhos para você comprar. Chegamos no andar mais alto agora. Opa. Eu vou mostrar para vocês embaixo depois. Eu tenho para mim que isso aqui é uma... É tipo um negócio suspenso. Porque aqui embaixo, né, Ju? Não tem nada. É só nós e Deus nos segurando. Vocês podem ver que a sala é bem pequenininha. Olha, filmam para cá, Guilherme. É uma sala minúscula. Esse meio ali é um elevador. É bem pequeno. Vê se dá para ver aqui para eles onde a gente estava. Quero andar 86, né? O renostavo ali, olha. Bem na pontinha aqui, olha. Essa pontinha bem baixa aqui, gente. É um renostavo. Cara, que loucura. A vista é insana. Insana. Não sei o que dizer aqui. Olha onde a gente está. Falei? Está nessa bolotinha aqui, olha. Deixa eu botar. Esse é o prédio. A gente está nessa bolotinha aqui, olha. E antes nós estávamos aqui, olha. A gente estava aqui. É, está bem aí. Agora a gente está aqui em cima, assim, olha. Damos uma ali, né? Aí, olha. A gente está bem aqui. Estamos bem nessa boleta. Cara, que loucura. Central Park lá no fundo, olha. Está vendo? As torres cada dia maiores, tipo assim, que estão brincando de qual faz o prédio mais alto, né? E o incrível, o vidro aqui vai estar limpo. Aham, o vidro limpinho, né? Assim. Na medida do possível. Na medida do possível, óbvio. Está mais para limpo que passou. O lugar mais alto que eu fui na vida. O lugar mais alto que eu fui na minha vida. Cara, os outros prédios. Só vai mais alto que isso que se morreu. Cara, é porque eu não consigo mostrar para vocês aqui, assim. Os caras outros prédios. Parece que eles não são nada. Tem prédio de 30, ali, 40 andares. Daqui embaixo, aqui, assim. Não é nada. Cara, que coisa de louco isso aqui. Não é nada, não. Porque todos têm o seu valor. Olha esse. Esse aqui é muito alto. Só que ele não é... Deve ter uns 80 andares. Não, esse não. Aí também é. Se a gente está nos 100, não está tão mais abaixo, não. A página deve ter uns 70 andares. Olha, não é nada. 75. É isso, 75. Pronto, está atualizado. Vai ter de shopping redondinho. Aqui, ali, tem uma cúpula dourada. Olha ali. Está louco, meu. E aí, prédio não acaba mais lá para o fundo, lá. E aí, prédio, para lá, tem prédio. Meu, dá para ver até, tipo, acho que outro estado. Se o Roberto consegue ver outro estado daqui. Ali mesmo é Brasília, não é para lá. Isso, Brasília, Distrito General. Onde está plano ali, é Brasília. Aqui, plano. Está vendo? Está até pegando, tendo queimada. Olha o lago Paranóide, ó. Olha, é muito palhaçona, hein, meu. Vamos saindo aqui na parte já no térreo, aqui. Olha que bonito hall aqui da entrada. Nossa, que lindo, né? Aqui, como eu já comentei, aqui é o fim do fim. Eu vou falar para vocês. É tudo mármore. Eu acho as coisas antigas muito mais bonitas. É porque é um negócio mais trabalhado. Tipo, hoje, as coisas novas, tudo muito sem graça, né? Tipo, é bonito, né? Mas as coisas mais antigas, vamos dizer assim. O pessoal tinha um capricho maior, né? É, exatamente, cara. Muito mais fera. Muito fera o passeio. Muito obrigado, Empire State, por mais um passeio aí na conta, né? É isso aí que quiser mais dar passeio, é só entrar em contato. Meu e-mail tá aqui embaixo. É isso aí, dá. Cadê a mão aqui, pô? É isso. Chegamos aqui no Brian Park, que ele, nesses dias aqui, inaugurou ontem. Essa vilinha, tipo de Natal, ó. Que tem uma pista de patinação, que a gente mostrou dos observatórios lá de cima para vocês. E aí são várias lojinhas, bem bonitinhas. E o bom, como não tá muito inverno ainda, na verdade não tá inverno nada, né? Porque é outono. Como é que é o nome da... é outono. Eu ia falar qual o nome da estação. Qual o nome da primavera? Outono. E aí você consegue andar na rua, ó. Nessa gracinha aqui. Uma gracinha. Ó, umas lojinhas. De várias coisas, de artesanato. A gente ainda não jantou. Quadros aqui. Aconchegante, né, Guilherme? Aconchegantes, com certeza. Aconchegantes. Depois, quando eu chegar lá no hotel, eu vou contar para vocês o tour do meu celular. Porque eu estou sem celular. Ai, o dia todo, palhaçada. A Apple devia me dar um presente, pelo que eu passei. Chegando aqui na pista de patinación. Olha, olha, uma pessoa leva no tombo. Olha que fera. Isso aqui é tudo uma plateia para assistir a galera caindo. Ah, sim. Olha lá, o moço de amarelo vai cair agora. Olha lá, olha lá. Olha lá a confusão, olha lá a confusão. Ele puxando ela e ela puxando ele. Olha lá, caiu. Lá no meio. Aqui é isso. O legal da Marina é ver as pessoas caírem, né, Marina? Não, não estou torcendo. Mas aqui a confusão está grande desse moço de amarelo. Ele está tentando sair do lugar. Não, e ela quer que eu vá nesse lugar. Eu sei andar. Eu não. Olha lá. É porque assim, eu tenho o ombro bichado, gente. O Guilherme tem medo. E se eu cair, esse ombro sai do lugar, meu amigo. Acabou minha viagem. Acabou mesmo. Só tem uma dica, na verdade. Caiu, recolha os braços. Porque é lâmina nos patins. Alguém pode arrancar seus dedos fora. Literalmente. Mas agora é que eu não vou mesmo. Embaixo são laminas, olha. Gente, dá uma olhada no lugar. Em volta dos prédios. Obviamente que aqui tudo em volta é prédio, né? Olha a coisa mais linda aqui, cara. Olha só. Eu vou falar pra vocês. Essa cidade aqui... Não existe. Existe. Nós estamos nela, né? Mas assim, cara. É tanta coisa pra você fazer. Tudo é atração. Tudo separa. Você pode passar um ano aqui e você não fez tudo. Todo dia tem alguma coisa pra você fazer. Exatamente. Cara, é muito louco, assim. De verdade. Se um dia tu falasse, cara, eu vou viajar pra fora. Eu aconselho você colocar no maior com o destino. Ai, coloca. Entre assim, os principais. Mas é em gosto também. É estilo, é. Gente, eu conheço gente que fala que não gosta disso aqui. Eu falo, gente, que loucura. É. Como é que não gosta? Exatamente. Eu toda vez que eu venho aqui, eu gosto mais. É. É a cidade com muita luz. Muita luz mesmo, assim. É... Não sei nem explicar, meu. É muito louco isso aqui, cara. Muito louco. Os prédios que tu fala assim, meu. Como é que os caras construíram isso aqui? Que é a coisa que a gente mais tenta entender. Vou sentar na cadeirinha aqui. Ai, que delícia. E aí, ó. E aí? Fala aí alguma coisa pra eles. Ai, gente, é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre bater perna em Nova York, que a gente adora. A gente nem tem pé, mas nem costas pra isso da idade já. Eita, acabou de cair um ali. E é sobre isso. Que loucura, meu. É o perigo. Cara, isso aqui, pra alguém sair. Com certeza, sai ambulância daqui todo dia pra levar alguém pro hospital. Quando eu morava lá em Boston, eu andava muito nesse... Tinha um parque lá. E um menino que trabalhava também de valet, eu trabalhava de valet, ele caiu e ele caiu de frente, ele quebrou o dente da frente, desde aqui, ó. Menino do céu, é muito prejú, foi um prejú mesmo, literalmente. Tá aí, relatos de uma trabalhadora de Boston City. Eu caía sempre pra trás, porque aí a bunda abafo, sabe? É perigoso a nuca, mas aí, meu filho, você tem que dizer assim, quer perder os dentes, quer perder a vida, o que você quer perder, né? É, é isso aí. É isso aí. Deixa o seu gostei. Deixa o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido. Comenta se você gostou de vlog de viagem. A gente tá de volta no próximo vídeo. Beijo. Valeu.